Música É cantando que a aposentada Valdete, de 89 anos, diz espantar os males da terceira idade. E ela não para. Eu não tenho sofrimento de ficar parada sem fazer nada. Em casa, eu fico procurando serviço o dia todo. Se eu ficar em casa, eu não paro. Eu vou mexer no armário, vou mexer em outra coisa, arranjo alguma coisa para fazer. Porque ficar parada não dá, não. Valdete se aposentou por idade, há 25 anos. Assim como ela, a maior parte dos brasileiros se aposenta por idade. Há hoje, no país, quase 20 milhões e meio de aposentados. Em julho deste ano, o INSS pagou 26 bilhões e 800 milhões de reais em aposentadorias. Dos 10 milhões e 500 mil beneficiários que se aposentaram por idade, 9 milhões recebem um salário mínimo. Já entre os 5 milhões e 600 mil que se aposentaram por tempo de contribuição, 1 milhão e 100 mil recebem um salário mínimo. Os trabalhadores da cidade podem conseguir a aposentadoria de quatro maneiras diferentes. Por tempo de contribuição, quando comprovam 35 anos de pagamentos no caso dos homens e 30 anos no caso das mulheres. Para este tipo de aposentadoria, não há idade mínima. Também é possível se aposentar por idade, quando o trabalhador completa 65 anos e a trabalhadora 60. Neste caso, eles precisam ter contribuído por pelo menos 15 anos. Nas duas modalidades, tempo de contribuição e por idade, pode ter a incidência do fator previdenciário. O fator previdenciário leva em conta o quê? A idade da pessoa, o tempo de contribuição ou de serviço e a expectativa de sobrevida. Então, quanto menor for a idade que a pessoa vai se aposentar, mais o fator lhe é prejudicial. No entanto, se essa pessoa esperar muito tempo para se aposentar e os anos forem passando, existe até a possibilidade de um fator beneficiá-la. Há também a aposentadoria diferenciada para pessoas com deficiência e para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde. Outra possibilidade é a aposentadoria por invalidez, paga a quem perdeu completamente a capacidade de trabalhar. Os trabalhadores do campo também têm tratamento diferenciado. Têm direito quem comprova a atividade rural ou de pescador por 15 anos. E têm 55 anos de idade, no caso das mulheres, e 60 anos para os homens. Os trabalhadores rurais são obrigados a contribuir, como qualquer outro trabalhador da Previdência Social. No entanto, para fins de aposentadoria, se nós pensarmos no segurado especial, que é uma figura criada pela Constituição de 88, eles precisam comprovar o exercício de atividade rural durante o período correspondente à carência. O trabalhador da cidade pode requerer a aposentadoria na página do INSS na internet ou pelo telefone 135. Se as informações estiverem corretas, a aposentadoria pode ser concedida automaticamente. Lenir conta que se aposentou por tempo de contribuição, mas nunca parou de trabalhar. Hoje, aos 77 anos, alterna a rotina como diretora de uma escola com o canto no coral dos mais vividos. Eu aposentei em 1990 e depois voltei a trabalhar, trabalhei até 2015. Aí parei e falei, agora não quero mais. Aí vim e entrei no coral. Aí, quando essa semana agora me chamaram para dirigir a escola de novo, eu fui lá no Gama. Quem rege o coral é o Vander. Ele assumiu a missão há 32 anos. Hoje, o aposentado nem cogita a hipótese de ficar em casa. Ah, não posso ficar parado porque eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Criar passarinho? Ficar dentro de um apartamento, feito idiota lá? Fazendo o quê? Vendo televisão? Não, eu estou ainda muito bem. Estou disposto. Tenho 71 anos. Estou ótimo. Estou ótimo. Amém.